Olá pessoal do canal Fácil de Resolver Hoje estou com mais um vídeo para mostrar para vocês Hoje eu vou falar sobre editor de PDF De várias outras funções, como juntar PDF Tudo a partir do I Love PDF, ele já está aberto aqui na minha tela Mas eu vou localizar para vocês no Google, para mostrar como é fácil achá-lo É o I Love PDF Ele já aparece aqui para mim Logo de cá ele já aparece aqui como uma das primeiras opções Para mim esse é o melhor editor de PDF que eu já trabalhei Ele tem várias funções Dentre elas, acho muito importante que eu vou mostrar aqui na prática Juntar o PDF Dividir PDF também é bem interessante Otimizar PDF, tem essa função também Digitalizar e transformar em PDF Comprimir e reparar o OCR O OCR PDF, a função dele é deixar o PDF localizado Você pega um documento que ele não consegue localizar as palavras dele Geralmente quando você faz escaneia esse documento Aí você vai transformar ele em localizável Você vai conseguir localizar as palavras no Ctrl F e Ctrl L Dependendo do seu computador Tem um JPEG para PDF O Word para PDF Powerpoint para PDF Excel E o HTML para PDF PDF para o Word PDF para o JPEG PDF para Powerpoint PDF para Excel PDF para PDF Barra A Que eu não sei o que é esse daqui Eu nunca utilizei Rodar PDF Inserir número de página Inserir marca d'água Editar PDF Esse daqui também Eu em outro vídeo vou mostrar como é que se faz Ou de repente até mesmo nesse aqui Temos de bloquear PDF Protetor de PDF E assinar PDF Hoje eu vou mostrar como é que se faz para juntar Clicando aqui em juntar Ele vai abrir uma página de seleção de arquivo PDF Eu vou clicar aqui em seleção Eu já deixei dois PDFs aqui para ser juntado Como é que vai ser? Eu vou botar esses dois arquivos lá E ele vai gerar um arquivo só com esses dois arquivos Pode marcar os dois Clicando nos dois E clicando aqui em abrir Essa ordem aqui Se eu quiser esta página Primeiro É só eu jogar ela aqui para frente Que essa página aqui vai sair A página vai ser a página 1 E essa aqui vai ser a página 2 Vindo aqui embaixo Em juntar PDF Cliquei Ele vai rapidamente já juntar E já vai dar a opção de baixar Baixar PDF Combinado Então como eu mostrei Eu vou vir a essa primeira página E logo aqui em seguida Vai vir a segunda página Aqui é meu canal Canal fácil de resolver Vou dar um zoom aqui Quem quiser E gostar E puder me apoiar Peço aqui Compartilhe Curte E se inscreva no canal Aproveitando esse vídeo Que foi bem rápido Eu vou mostrar também Como eu faço a edição do PDF Esse mesmo PDF Que eu abri E vou editá-lo Então eu venho aqui Em editar PDF Selecionar Deixa eu ver se ele está aqui Mais fácil Pronto Está aqui Vou abrir Pronto Já deixei ele aqui Agora eu vou trabalhar nele para editar Para editar ele tem várias funções Uma delas Que é essa daqui Adicionar forma Essa aqui é utilizada para apagar Alguma parte do PDF Então eu posso clicar aqui Se eu quiser um objeto Em forma de quadrado Para o retângulo Se eu quiser apagar Eu clico aqui Geralmente ele vem Com essa cor verde Se eu não quiser Deixar a cor branca Da cor do PDF normal Clico aqui em cima E troco ele de cor Marquei branco aqui Posso botar aqui em cima E arrastar Arrastando aqui Eu consigo apagar Toda essa parte aqui Lateral Agora se eu quiser Colocar alguma imagem aqui Eu venho nessa parte aqui Adicionar imagem Procuro a imagem E conecto aqui E abre aqui em cima Quer dizer Botei aqui em cima Já adicionei uma imagem É bem fácil de editar No caso aqui Se eu quiser escrever algum texto A parte de texto Ele é um pouco limitada No tamanho No formato do texto Não tem muita opção Deixa eu mudar aqui Deixa eu mudar Esse tamanho Então ele não tem Muita opção De De tamanho E nem de Tipo de texto Só vai dar essas opções Aqui Mas já é o suficiente Já dá pra fazer Algumas coisas Já com Com o editor Posso arrastar E colocar aqui Onde eu quiser Aí tem várias Outras funções Tem o desenhar Né Isso aqui Dá pra adaptar A página Não utilizo muito Geralmente utilizo Aqui Adicionar forma Que é pra apagar De inserir alguma imagem E inserir algum texto Isso aqui Eu posso arrastar Colocar onde que eu quiser Diminuir o tamanho Então É um Editor de PDF É uma multifunção É uma plataforma Um site Muito bom Vai lá O de PDF Que você pode fazer Várias coisas Eu geralmente utilizo muito O editor de PDF E juntar PDF É bom pra empresa Pra trabalho escolar Dá pra fazer muita coisa Aqui Aqui são as funções A gente tinha mostrado Anteriormente Tem várias coisas Aqui Pode ir com o tempo E pegando o jeito Ele por enquanto Ele tá Tá Free Não paga nada Mas não sei até quando O tempo Ele vai ficar assim Disponível Pra pessoa utilizar Sem ter que pagar nada Todas as funções Estão desbloqueadas Pode trabalhar o dia todo Se quiser Fazer vários documentos Que ele não cobra Então esse aqui Pra mim É o melhor Editor de PDF No caso Que eu uso mais Editor pra tudo Várias funções Isso aí É o I Love PDF Então mais uma vez Eu peço aí Que se gostaram do vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Comentem Que assim Meu canal pode crescer E ajudar vocês De outra forma E até mesmo Outras pessoas Um abraço A todos aí Fiquem com Deus Obrigado 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 Obrigado